Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando rave ou mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Passando rive ou mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado